Música 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 Pode passar ai Ih Calma que eu tive que dar uma segurada Pra não bater Não mano, ta abrindo ninguém no contra fluxo Você não viu a informação do Morse Música 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 Eu na direita Liga em frente Música 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 ai continua com graça ai o caminhão veio passando você viu o caminhão veio passando ai